A entrevista do professor Claudinei Oliveira sobre o jogo contra a Juventude no sábado às 11 horas no Alfredo Giacone Professor, primeira pergunta do João Fagiolo do Globosport.com Com Gilson, Naldo, Dodô, Alisson e Ronald disponíveis, você ganha opções e alguns já retornaram ao time titular Esse é um lado positivo para o técnico, mas tem um lado negativo também Com essas constantes mudanças no time por conta de suspensões, contusões ou agora esse novo problema da Covid Até agora você não conseguiu manter o time titular de um jogo para o outro na Série B O quanto isso é ruim para o trabalho e como o técnico pode minimizar isso? É, João, é um novo normal do futebol, né? A gente tem esses problemas, as lesões sempre ocorreram Estão ocorrendo talvez em maior número pelo tempo que os atletas ficaram parados e tiveram que retornar jogando jogos em sequência E a questão da Covid é uma realidade que a gente vai ter que encarar aí, essas mudanças constantes A gente perde em termos de entrosamento, né? Eu acho que essas mudanças constantes estão servindo para validar o esquema de jogo, a forma da gente atuar Eu acho que mesmo com a troca constante de atletas, a gente tem sido uma equipe muito consistente Uma equipe que se defende bem e quando tem a bola busca sempre o gol Uma equipe que tem a bola e fica mantendo a posse pela posse A gente tem a bola e procura agredir o adversário, procura fazer os gols sempre que possível Então, valido o esquema tático, mas em termos de entrosamento é o fator mais comprometido, né? O entrosamento, a gente não consegue ter o entrosamento, não consegue repetir muitas vezes a mesma equipe Isso não é bom, mas eu acho que não é uma exclusividade do Botafogo, tem acontecido bastante com a gente Às vezes aquela equipe que perdeu mais jogadores de uma vez só, acaba sendo prejudicado Até nem jogando uma outra rodada e depois tem todos à disposição Agora a pergunta é da Amanda, da IPTV, professor Claudinei, dados do site da CBF mostram que nos últimos três jogos o Botafogo teve 46 finalizações para o gol E só marcou uma vez, com o volante e o licar As chances estão aparecendo, mas os atacantes não conseguem marcar os gols O que precisa ser feito para melhorar essa situação? Então, Amanda, a gente está fazendo o mais difícil no futebol que é criar oportunidades de gol, né? Eu acho que a gente é uma equipe que finaliza muito a gol, a gente termina bastante as jogadas Em que pese até os dois ou três últimos jogos a gente teve até mais posse que o adversário Mas não é uma coisa que a gente tem essa obsessão pela posse de bola A gente tem a obsessão sempre por buscar sempre o gol Então a gente está fazendo o mais difícil, que é criar tantas chances de gol, né? Chances reais, a gente tem muitas finalizações dentro da área A gente consegue chegar com bastante jogadores no último terço Infelizmente as conclusões não estão sendo felizes, né? Contra o Figueirense foi mais uma bola na trave Contra o Veio tinham sido, acho que três ou quatro bolas na trave, acho que três Então a gente está criando, a gente está buscando, né? Infelizmente a bola não entrou nesses últimos jogos Mas vai ter aquele jogo que a gente vai criar uma, duas também Vai ser o suficiente para fazer o gol Eu espero continuar criando bastante Mas concordo no aspecto que o que importa é a bola na rede A equipe cria menos e faz o gol e acaba vencendo a partida Agora a pergunta é do Marcos Andres, da K8, Rádio e TV Mais um jogo fora, Claudinei O grau de dificuldade aumenta a cada rodada O fato de ter jogadores a mais à disposição para este jogo Te tranquiliza de alguma forma? França e Dodô fazem parte do seu plano para este jogo? A gente, quanto mais atletas à disposição Em primeiro lugar, a gente quer atleta sempre todo mundo à disposição Que é sinal que não temos ninguém lesionado, né? Que a gente perca jogadores quando perder, como é o caso do Jordan Por cartões amarelos, né? Ninguém quer ter nenhum jogador lesionado Nem contaminado pela Covid Então a gente quer ter sempre todos à disposição Para a gente escolher a melhor equipe E trabalhar essa equipe para vencer o jogo Enfim Conto em relação ao Dodô e o França O Dodô a gente conta O França, para este jogo, não estamos contando com o França Mas o Dodô sim, o Dodô já deve reaparecer nos relacionados Aí para a gente, se possível, se necessário Utilizar durante o jogo Aqui agora a pergunta do Luiz Augusto, da Rádio CBN Com praticamente todo o elenco à disposição Pretende repensar a formação de meio de campo Naldo de volta de contusão É titular na sua equipe? E como fica a situação do Jefferson? Você pretende continuar usando ele como coringa no meio de campo e ataque? A gente vai, a gente está estudando as possibilidades A gente não adianta, a gente não tem necessidade de antecipar a escalação agora Nós temos, como foi falado na outra resposta, alguns retornos de atletas Temos Gilson, Naldo retornando, são jogadores importantes Que vinham sendo titulares jogando bem Mas em contrapartida, aqueles que jogaram também deram conta do recado Então é um problema bom, uma dúvida saudável que a gente tem E vamos definir mais perto do momento do jogo Nando Medeiros, da Rede Fé, Claudinei A jornada do Juventude na Copa do Brasil causou desgaste nos atletas Que além de enfrentarem a batalha dentro de campo Tiveram logística bem complexa para atravessar o país Ao passo que o Botafogo teve a semana sem rodada Isso pode beneficiar o Botafogo de alguma forma? Sim, Nando A gente não justificou Nem quando vencemos o Havaí Eles não tinham tido o jogo no meio de semana Figueirense também, a gente enfrentou o Figueirense descansado E em nenhum momento a gente ficou usando isso como muleta Para a derrota do Figueirense A gente perdeu o Figueirense E a gente sabe que eles não jogaram no meio de semana contra o Sampaio Você vê o rendimento do Figueirense contra o Fluminense no segundo tempo Possivelmente, se tivesse enfrentado o Sampaio Não seria o mesmo rendimento que tiveram contra nós na parte física Então a gente sabe que prejudica Mas eu acho assim, da mesma forma que a gente enfrentou o Havaí Com ele sem ter jogado no meio de semana E a gente teve que se deslocar para jogar E a gente conseguiu vencer Eu acho que o Juventude tem uma equipe muito bem preparada Uma equipe, um elenco também Que se o pintado precisar rodar o elenco Tem um elenco bom A gente não pode achar que vai encontrar facilidade E nem deixar isso aí transparecer para o nosso atleta Que o fato do adversário ter jogado no meio de semana E ter viajado Que vai nos criar nenhum fator de facilidade no jogo Agora a pergunta do João Vitor Menezes, da W Sports Claudinei, na Série B o Botafogo vem se dando melhor longe dos seus domínios Apesar de também não se retrancar fora de casa Por que isso vem acontecendo? Eu acho assim, o fato de não ter torcedor Vai acontecer muito isso Às vezes você vai ganhar fora, vai perder em casa Enfim, os nossos jogos têm sido muito iguais A gente tem feito jogos parelhos Com exceção dos jogos do Confiança e do Alvaio Eu acho que a gente foi bem dominante A gente teve muito clara a nossa vitória Sem dúvida Mas os outros jogos, até coincidentemente Nas nossas derrotas A gente fez jogos bem parelhos A gente poderia não ter perdido do Cruzeiro no Mineirão Talvez jogado contra o Cruzeiro no Mineirão Com 40 mil cruzeirenses Apoiando o Cruzeiro O jogo fosse diferente, a arbitragem fosse diferente Talvez se a gente tivesse pego o Figueirense em casa Com o nosso torcedor nos apoiando E o Guarani em casa com o nosso torcedor nos apoiando Talvez o resultado tivesse sido melhor Até já tem sido feito estudos A gente tem acompanhado na imprensa A questão até da comprovação da arbitragem Tem se dado mais cartão agora Para o time mandante do que se dava antes Pelo fato de não ter torcida Outro está se dando menos cartões para o visitante Do que se dava quando tinha torcida Porque qualquer entrada já vem o clamor da torcida O árbitro acaba sendo induzido a dar um cartão em algum momento Então é uma coisa que vai acontecer A gente espera ter uma Como já falei No pós-jogo de sábado A gente está buscando É um equilíbrio assim De resultados De performance Eu acho que até a gente está tendo A gente tem feito bons jogos Nas vitórias e nas derrotas Mas acho que a gente tem que conseguir resultados em sequência E é lógico que independente de torcedor ou não O Santa Cruz tem que ser Por ser a nossa casa tem que ser um porto seguro para a gente A gente tem que ganhar mais pontos do que vem ganhando o Santa Cruz Claudino, o que a torcida do Botafogo pode esperar desse jogo contra o Juventude? O comportamento da equipe? O mesmo que a gente teve contra o Cruzeiro, contra o Havaí O comportamento nosso Tivemos nos jogos do Paulistão que foram em campo neutro Não jogamos nenhuma vez no Santa Cruz Contra o Guarani, contra o Novo Zantino, contra o Red Bull É uma equipe muito organizada que vai competir o tempo todo Quando tem a bola buscar o gol Como a gente tem falado sempre É importante quando você tem a posse da bola Você agredir o adversário, buscar o gol Buscar chegar no gol adversário Não simplesmente ficar trocando passes Às vezes sem objetividade nenhuma Então a gente vai esperar Eu espero isso, né? Eu acho que o torcedor pode esperar isso Porque é isso que a gente tem mostrado em nossos jogos Uma equipe que briga por todas as bolas Que busca a vitória a todo tempo A gente tem que tomar cuidado para não Nesse afano de buscar a vitória Não nos expormos a contra-ataques adversários Isso é fato A gente tem que atacar, já atacar bem posicionado para defender E quando estivermos defendendo prontos para contra-atacar Mas assim, eu acho que de uma maneira geral Eu particularmente, não posso falar em nome do torcedor Mas eu como técnico Eu tenho estado bem satisfeito com o que a equipe tem apresentado Inclusive em cima dessas mudanças constantes Que foram citadas aí durante essa entrevista agora Que qualquer equipe talvez tivesse sentido mais Essa troca constante de atletas Nossa equipe está mantendo um nível de atuação muito bom mesmo Com essas trocas constantes